Pé direito, 2025 tá chegando, sabe, nós se levantou Acapulco, liberando, espera quando tem varas que me chamam de arroba Botar cano, macho muito bom, na lábia, ela senta, mas não tem carro Eu conheço meu arei, cada um mantém seu arroba Vou passar na hora da praia, na minha cara, com a triscavala inteira Rune, mete a mar, ela faz carro, não tá acostumado E eu sou batido e muito trara, eu quero whisky de empasgada A água que passa ali não beca, ela quer os de M e o Magna Pé direito, 2025 tá chegando, sabe, nós se levantou Acapulco, liberando, espera quando tem varas que me chamam de arroba Botar cano, macho muito bom, na lábia, ela senta, mas não tem carro Eu conheço meu arei, cada um mantém seu arroba Vou passar na hora da praia, na minha cara, com a triscavala inteira Rune, mete a mar, ela faz carro, não tá acostumado E eu sou batido e muito trara, eu quero whisky de empasgada A água que passa ali não beca, ela quer os de M e o Magna Pé direito, 2025 tá chegando, sabe, nós se levantou Acapulco, liberando, espera quando tem varas que me chamam de arroba Botar cano, macho muito bom, na lábia, ela senta, mas não tem carro Eu conheço meu arei, cada um mantém seu arroba Vou passar na hora da praia, na minha cara, com a triscavala inteira Rune, mete a mar, ela faz carro, não tá acostumado E eu sou batido e muito trara, eu quero whisky de empasgada A água que passa ali não beca, ela quer os de M e o Magna Pé direito, 2025 tá chegando, sabe, nós se levantou Acapulco, liberando, espera quando tem varas que me chamam de arroba Botar cano, macho muito bom, na lábia, ela senta, mas não tem carro Eu conheço meu arei, cada um mantém seu arroba Vou passar na hora da praia, na minha cara, com a triscavala inteira Rune, mete a mar, ela faz carro, não tá acostumado E eu sou batido e muito trara, eu quero whisky de empasgada A água que passa ali não beca, ela quer os de M e o Magna